A gente volta em 10 minutos, agora vai ter o horário gratuito eleitoral, propaganda política, então fica com a gente, é rapidinho. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito, obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo o Jornal Yanguera, primeira edição. Júnior Gel é o futuro, vamos com 45? O futuro chegou, é Júnior Gel. Palmas tem pressa, é o seu voto que garante que Palmas vai continuar acelerando, com obras que já tem recursos garantidos e não podem parar. É obra pública que melhora a vida da cidade, quer ver? Aqui vai ser a escola que tem integral da Aurílio 1. Cíntia criou o projeto, o governo federal garantiu o recurso, 13,7 milhões de reais. Eu falei com o ministro Caminho Santana, o recurso está na conta, separado, primeiro ano de governo está aí. Escola de primeira disposição da população, não é promessa de campanha. Já está contratado e eu vou fazer acontecer. Eu disse, foi obra, não disse? Aqui no Olímpio 2, do ladinho da UPA-SU, iremos construir uma policlínica, 30 milhões de reais, já reservados pelo Ministério da Saúde. É obra que muda a vida da gente. Assim que eu entrar na prefeitura, vou fazer acontecer. Vamos para mais uma? O Córrego do Machado todo mundo conhece. Mas aqui não vai ter somente o Córrego do Machado, vai ter o Parque do Machado. 500 milhões estão sendo negociados com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, não só para o parque, mas para toda a infraestrutura da região. Habitação, escolas, postos de saúde. É isso, meus amigos, e muito mais. Mercado Municipal, Casa da Mulher Brasileira, 90% concluída. Unidade de Saúde da Família. O postinho de saúde, conhece? Vai ter um bem aqui, ó, exatamente onde estou, no Jardim Olímpio 2. Já falei com a ministra Nísia, 6,2 milhões de reais na conta. Não é promessa, já está contratado e eu vou fazer acontecer. O Corredor de Transportes Norte-Sul vai ser um marco na minha gestão, com terminais e estações que vai mudar a circulação de toda Palmas. Obra do novo parque. Já chegou metade do dinheiro, 169 milhões garantidos. 169 milhões. Não é promessa de campanha. Já está contratado e eu vou fazer acontecer. Aqui no Jardim Laila vai ter um CMEI. 4,3 milhões de recurso federal. Ministro Camilo já avisou. Tá na conta, Géu. Ora, se o ministro quer, eu quero, você também quer, então tá na mão. Não é promessa de campanha. Já está contratado e eu vou fazer acontecer. E aqui no Vale do Sol vai ter um CAPS. Bem ali, ó. Dinheiro do parque, 2,3 milhões de reais. Nada disso é promessa de campanha. É tudo obra contratada, com recurso garantido em conta. Eu e você, juntos, vamos fazer acontecer. Basta votar 45. O futuro chegou. Pelo poder popular, a nossa gestão priorizará o bem comum. Vamos melhorar a educação, a saúde, o transporte público e fomentar a economia sustentável. Criar e ampliar as políticas públicas aos mais vulneráveis e excluídos. Vamos juntos construir uma cidade no futuro e acolhedora. Vote Lúcia Viana 50. Vote nos candidatos a vereador e vereadora da Federação Pessoal Rede. Olha o seu valor. Algo está mudando em Palmas. É uma vontade de mudança que vem se espalhando, trazendo de novo uma força que vem de dentro, de quem acredita que pode, sim, fazer a diferença. Podem tentar te impedir, te comprar, te calar. Mas, portanto, você sabe. Levem para as suas casas, não apenas a lembrança de Siqueira e de Dona Rebi, mas do filho que ele deixou nesta terra para reerguer essa capital e devolver-a para os melhores dias que o Palmas vai viver. Aqui é a Janad, porque ela é daqui. Ela sabe o que a gente precisa. Está começando o programa da Janad 22. Uou! Oi, Janad, a gente vai levantar seu drone? Oi, meu filho, você está bem? Vou sim. Como é que é seu nome? Meu nome é Ricardo. Ricardo, eu vou levantar o drone para mostrar para todo mundo os problemas que tem aqui na região sul. Bicho, tem coisa para arrumar, viu? É por isso que eu quero ser prefeita de Palmas, para trazer para a nossa região sul os mesmos benefícios que tem no centro. Oba, vai ficar top, né? Vai sim, pode ter certeza. Então, bora lá, Janad. Sobe o drone. Olha aqui comigo, como que é. Nós, adultos, temos a obrigação de deixar um futuro melhor para nossas crianças, coisa que há muito tempo a Prefeitura de Palmas está deixando de fazer aqui na região sul. Está passando da hora de ampliar a infraestrutura urbana e de transporte na região mais populosa de Palmas. Peguei ônibus lá mês passado, é assim uma calamidade. É um local também que já deveria ter um terminal decente, não é o próprio. É um galpãozinho lá com algumas cadeiras, um bebedor lá todo esculachado. Às vezes nem copo tem. Você percebe que aqui é difícil a gente se locomover, difícil estacionar, né? O pedestre aqui fica muitas vezes acoado. A Taquarauta tem mais necessidade na questão da infraestrutura, pavimentação, na estruturação dos setores. Chega de passar maquiagem lá no centro da cidade. Bora botar para trabalhar aqui na região sul. Janad vai fazer as grandes obras urbanas e de mobilidade que a região sul esperava há anos. Vai duplicar a avenida Teutônio Segurado até o Jardim Taquari. Construir uma nova ponte no Vertaville para desafogar a Teutônio Segurado e agilizar o transporte público. Vai fazer o anel viário ligando desde a AgroTins até a ponte do lado. Criando mais uma opção de integração entre a região sul e o centro. Construir a tão sonhada rodoviária de Taquarauto. E implantar o recapeamento com o asfalto CBUQ de qualidade nos bairros. O mesmo asfalto do centro. Então eu creio que ela venha melhorar essa avenida para a gente. E a Janad com certeza vai trabalhar nisso. Ela já tem mostrado como vereadora, como deputada e não vai ser diferente como prefeita. Está preparada para o trabalho, com certeza. Gente, não dá mais para esperar o tão sonhado viaduto aqui na rotatória da passarela de Taquarauto. Eu vou fazer esse viaduto aqui na entrada de Taquarauto para agilizar o trânsito e evitar tantos acidentes. Ela está prometendo que se ela ganhar, ela vai fazer o viaduto. O acidente aqui é muito violento, bota aqui toda hora no chão, é dentro do hospital. Boa Janad, Taquarauto precisa desse viaduto, hein? Contamos contigo para fazer isso. E para a turma que gosta de fazer aquela caminhada saudável, eu vou fazer uma pista de caminhada aqui na via de acesso ao aeroporto. Eu, como usuário daquela via, sempre vi a necessidade de ali estar trazendo essa segurança àqueles que ali praticam algum esporte. Nós vamos fazer uma cidade só. Tudo que tem no centro, nós vamos colocar, vamos trazer para a região sul e para a região norte. Pode ter certeza disso, viu? Obrigada, gente. Fica com Deus. Eu vou fazer também dois grandes parques na região sul. O Parque do Sol no Morada do Sol e o Parque João do Vale no Córrego Machado, entre os aurenins, com toda a estrutura para o lazer da população. A gente precisa muito desses parques aqui porque as crianças precisam. A gente precisa de descanso também, que é para levar as crianças para brincar e distrair um pouco a cabeça. A gente precisa muito. Isso vai ser uma melhoria muito grande aqui no setor da gente. Eu estou pronta para fazer essa obra. Você deve estar se perguntando onde ela vai conseguir esse dinheiro. Eu te digo. Vou buscar emendas parlamentares dos deputados estaduais, federais e senadores que me apoiam. Além de parcerias com o governo do estado e com o governo federal. E vou administrar bem os recursos, usando os impostos que você paga da forma certa, devolvendo para você em forma de serviços públicos de qualidade. O sonho de se tornar Palmas, uma cidade mais igual para todos. Eu quero realizar isso junto com você. Isso aí, Jana. De bota pra moer. Vou correndo contar as novidades pra minha mãe. Tchau, tchau. Vai com Deus, Ricardo. Beijão. Chega perto que ela abraça, não importa onde, na rua ou na praça. É Jana Dix com a gente, é Jana Dix com a gente. Ele faz o seu nome e trabalho, ele faz o seu nome e força. É Jana Dix. É Jana Dix com a gente, é Jana Dix com a gente. É reviver o seu nome e coragem. É Jana Dix. É reviver o seu nome e coragem. É Jana Dix. O jeito é Jana Dix. A revista Exame acaba de publicar na nova pesquisa Futuro Inteligência. Janad continua crescendo. Janad subiu para 49,4%. Eduardo caiu 2,4 pontos e agora está tecnicamente empatado com o Júnior Gel na margem de erro. Janad cresce com a proposta de levar infraestrutura e qualidade de vida para os bairros. Estamos de volta com o Jornal Enguara 1ª edição, agora 1 hora e 10 minutos. Vou trazer um alerta de saúde para você. A trombose, aquela formação de um coágulo que pode acontecer em qualquer parte do corpo, só que a forma mais comum a gente percebe nas pernas, né? Dependendo da demora do diagnóstico ou do tratamento, a gente pode levar a uma amputação. Pois é, para a gente conversar com a Aurora Fernandes, aliás, vamos conversar com a Aurora Fernandes sobre isso, para não chegar nesse ponto da amputação, né Aurora? É, Roger, precisa ter muita atenção e procurar logo o médico nos primeiros sintomas. A gente vai falar sobre isso.